O Raimundos está numa batida aí já há dois anos, né? A gente está fazendo só show, a gente decidiu que a gente não ia fazer nada por enquanto, enquanto a banda não tivesse azeitada, né? O Caniço e o Caio, né? Que é o nosso novo baterista. A banda está muito pancada, está muito Raimundos. Graças a Deus a gente recuperou a nossa sonoridade. Então já estamos dois anos aí num batidão forte, em média de 8 a 10 shows por mês. E agora a gente acha que é o grande momento de dar um passo à frente fazendo o nosso DVD ao vivo. Então a nossa meta é um DVD ao vivo que a gente quer registrar esse momento da banda. Onde o Raimundos mais é o Raimundos é em cima de um palco. Então eu acho que agora é a hora, ano que vem, 2010, a gente vai estar gravando no primeiro semestre, se Deus quiser. Vamos estar gravando esse DVD, a gente ainda não escolheu o lugar. Mas a gente está mesmo firme nessa meta.